Abertura Bem-vindos a Space. Estamos no Observatório Astronómico de Paris, de onde vamos olhar com atenção para um vizinho muito peculiar. Vemos um planeta onde o Sol nasce a oeste e se põe a este, e onde um dia dura quase um ano. Mas primeiro vamos passar em revista à atualidade do nosso Universo. Duas sondas chegaram a Marte, a MAVEN, da NASA, que se propõe a analisar a atmosfera, e a Mars Orbiter Mission, a primeira missão interplanetária da Índia. Este é o novo telescópio concebido por um consórcio que junta a Polónia, a Itália e a Roménia, e que foi criado para detectar asteroides nas proximidades da Terra. O astronauta Alexander Gerst, da Agência Espacial Europeia, está a desenvolver na Estação Espacial Internacional novas vacinas contra as Salmonellas. Agora focamos em Vénus, um planeta que não para de surpreender os cientistas. Fundado em 1667, o Observatório Astronómico de Paris dispõe de inúmeros instrumentos de estudo do Sistema Solar. Alguns são objetos de particular valor. Temos aqui um exemplar único do revólver fotográfico de Janssen. É um instrumento que foi construído neste observatório para acompanhar o movimento de Vénus em 1874 e 1882. Mas nem só de passado se faz o Observatório de Paris. Thomas Wiedmann contribui para os avanços da Ciência Espacial, tendo-se tornado um especialista do planeta Vénus. Vénus e Terra são planetas irmãos. A sua formação ocorreu na mesma parte do Sistema Solar, são ainda mais próximos do que a Terra e Marte. Com os mesmos ingredientes primitivos, os mesmos gases, as mesmas rochas circulavam à sua volta e, no entanto, são dois planetas que tiveram destinos completamente diferentes. Ou seja, os primórdios são quase idênticos, mas Vénus é agora um planeta seco, envolvido numa sufocante atmosfera composta por ácido sulfúrico e dióxido de carbono. Tem uma atmosfera muito densa, com 97% de dióxido de carbono, o efeito de estufa é enorme, a temperatura à superfície é de mais de 450 graus Celsius. A pressão é de 92 bares, quase 100 vezes mais do que na Terra. Digamos que é um sítio muito desagradável para se estar. Desagradável e desalinhado. É o único planeta que tem uma rotação inversa à dos ponteiros do relógio. E há mais. Vénus é o único planeta do Sistema Solar que leva mais tempo a efetuar a rotação sobre o seu próprio eixo do que à volta do Sol. Isto é, um dia de Vénus dura 243 dias, enquanto a rotação em torno do Sol leva 224 dias. Em 2005, a Agência Espacial Europeia lançou a Vénus Express, uma nave de observação. Após oito anos a sondar acima das nuvens, a missão transitou para a aerotravagem, fazendo o aparelho descer através da atmosfera para o ponto mais baixo da órbita, como nos explica Donald Merritt, coordenador das operações. Entramos na atmosfera nesta direcção porque esta parte da nave, que estava acoplada ao fogueta quando o lançamento, tinha mais capacidade para enfrentar as forças e as temperaturas. Virámos também os painéis solares para maximizar a fricção, de forma a conseguir travar ainda mais. A manobra de aerotravagem proporcionou pela primeira vez uma perspectiva da camada superior da atmosfera de Vénus. Pode dizer-se que as conclusões não eram as esperadas. Não estávamos à espera de variações na pressão, como se a atmosfera fosse varrida por ondas. Não prevíamos uma estrutura que indicasse vagas. Analisar estes dados vai manter os cientistas ocupados durante algum tempo. Há ainda um outro puzzle por resolver. Os ventos em Vénus estão a tornar-se cada vez mais rápidos. Quando chegámos a Vénus há oito anos, encontramos ventos muito rápidos, de 300 km por hora. Mas ao longo dos anos, aquilo que aconteceu foi que eles aumentaram de velocidade. Já detectámos ventos de 400 km por hora e não conseguimos explicar o que é que mudou. Os enigmas não ficam por aqui. Uma das muito raras fotografias de Vénus, tirada pela sonda russa Venera 13, não revela nenhum vulcão, mas mostra várias rochas vulcânicas. À escala da história do sistema solar, a superfície de Vénus é relativamente jovem. Para nós, é contraditório não existir atualmente qualquer atividade vulcânica ou tectónica e haver esta superfície que nos parece relativamente jovem. Se calhar estamos perante processos geológicos muito raros, mas muito poderosos, muito violentos, que redefinem a superfície através de catástrofes. Uma espécie de processo de renascimento da crosta do planeta. O que terá, então, acontecido a Vénus para se tornar num ambiente tão hostil? Teorias não faltam. Durante a existência inicial do planeta, pode ter havido uma catástrofe de grandes proporções provocada pela colisão de um grande objeto, que terá interrompido a rotação. Esse pode ter sido o ponto de viragem na vida de Vénus. As informações recolhidas pela Venus Express podem vir ainda a dar-nos mais pistas. Entretanto, o fascínio pelos mistérios de Vénus continua. É o planeta mais brilhante. É a luz mais forte a seguir ao Sol e à Lua. É um planeta que faz parte do património cultural da humanidade. É este brilho especial, o impacto cultural. É a personalidade de Vénus que mais me fascina. Mais ainda do que os motivos científicos de que falámos. Uma nave faz-nos conhecer Vénus. Uma sonda, Rosetta, permite-nos um encontro imediato com um cometa. Vamos ver os últimos desenvolvimentos. Após a chegada de Rosetta, as atenções viraram-se para Philae, um módulo de aterragem que vai conhecer a superfície do cometa em novembro. No centro da Agência Espacial Europeia, em Madrid, Larry e Michael preparam os instrumentos que manipulam o aparelho. O mais difícil são os imprevistos. É um objeto que está a despertar, produzindo mais gases e poeiras. O local de aterragem já foi escolhido. É uma missão arriscada, mas acho que vai correr bem. A própria aterragem é um acontecimento único. Vamos separar o módulo, que se vai despedir da nave-mãe que o trouxe tão longe. Ao fim de cerca de uma hora, vai começar a transmitir imagens. É muito importante conseguir a recepção do sinal. Rosetta, podes estar a centenas de milhões de quilómetros daqui, mas não te preocupes. Sabemos exatamente para onde vais continuar a trabalhar e a mandar os dados e imagens fantásticas que nos tens mandado. Foi uma longa viagem, mas já chegaste. Confio em ti. Vamos fazer esta viagem juntos até ao fim da missão. Terminamos por aqui. No próximo mês vamos abordar o desafio que é a reentrada de naves na atmosfera. Até breve.